O povo é espalha, não vou pagar, não vou pagar, contra a sorte eu vou lutar. Quando o governo não tem juízo, e o EPM é bom, quem precisa? O povo é espalha, o povo é espalha, não vou pagar, não vou pagar, contra a sorte eu vou lutar, não vou pagar, contra a sorte eu vou lutar. O povo é espalha, não vou pagar, contra a sorte eu vou lutar. O povo é espalha, não vou pagar, contra a sorte eu vou lutar.